Música É sensacional, assim, né? Ver que em um ano tudo o que aconteceu e a gente saber como foi antes, tipo, toda a correria que foi antes, de repente a gente decidiu formar a Fratelli, eu, minha irmã e meu irmão, em três meses a gente conseguiu e tal. A gente não esperava o sucesso que foi. Às vezes eu me pego pensando lá no box, fico olhando e falo, nossa, um ano atrás a gente estava colocando piso aqui, eu chegava, olhava para esse box, ficava olhando, vazio, de repente está lotado. Hoje de manhã já teve um esquenta lá com o nosso ódio de um ano, né? Então a gente vim confraternizar aqui, curtir um pouco mais as amizades que a gente faz durante o treino, transferir aqui para fora do box também. Comidinha, chupinho, bandinha, está bem massa hoje. Música A gente sempre acreditou que o esporte é uma coisa que faz bem para qualquer pessoa, em qualquer idade, com qualquer objetivo, independente de competir ou não. O Lucas, que é o meu filho mais velho, faz crossfit lá e é atleta. Então acabou que todo mundo, eu já fazia esporte, então acabei indo, o Carlos, meu marido, ex-fumante, acabou indo também e hoje o Gustavo, que tem 11 anos, também treina lá com a gente. Então a gente treina junto, a gente faz parte de time junto, às vezes a gente vai para campeonato junto. Então eu acho que além de fazer bem para a saúde, faz bem para a nossa cabeça e une a nossa família. Música Eu queria agradecer minha família, principalmente, minha mãe e meu pai, meu pai que fez tudo isso, meu pai que construiu o box. Ao Léo, que está sempre comigo, que me ajudou, ele que deu incentivo para a gente montar o box. A minha irmã, meu irmão, que são os meus sócios, que vestiram a camisa e falaram, não, vamos lá, vamos tocar isso para frente. E aos alunos, todos os alunos que estão aqui hoje, que fizeram desse sonho uma coisa possível. Agradecer toda a família Fratelli, né? Família Landim, que há um ano atrás começou esse projeto e eu vim de cabeça mesmo por confiar nas pessoas que estão envolvidas no projeto. Ah, eu quero dizer que eu adoro a família Fratelli, o clima que é treinar lá, essa vibe de todo mundo se ajudar, dessa comunidade. Eu só espero que isso cresça e outras famílias, além da minha, venham para a Fratelli para treinar, para se divertir e para ficar melhor de saúde. Música